Olá pessoal, vamos lá fazer a fase 2 da correria, né? 8, se eu conseguir em 8 minutos, eu aumento a munição do chakra. Se eu conseguir até 6, eu aumento a duração da fumaça. Tenta fazer em 6, né? Vamos embora. Eu tô amando esse jogo, bicho. Namora mesmo. Como eu tô na correria, eu não posso tá pegando aquelas bolinhas. Aquelas bolinhas tiram a minha atenção. Logo? Passei. Quase. Opa, tem que descer. Carrinho de Roberto Carlos. Desce. Anda. Rápido. Pula. Pula. Carrinho de Roberto Carlos. Simbora. Não. Pulei errado. Não. Pulei errado. Pulei errado. Foi isso que tu ouvi, Sfera. Nada mais. Só tem 2. Ele vira. Esperar ele voltar. Aqui não tem como, não. Logo os dois ficam olhando, velho. Não, eu não vou me identificar nada. Eu vou embora. Ah, me procura na Iva. Ah, meu filho, venha pra... Aí você me quebra. Ah, não. Volte. Eu fiz besteira aqui, velho. Mereço morrer. Mereci morrer? Não. Foi muita besteira. Não foi pouca, não. O caminho era ali. Pra que eu fui subir? Mas é bom que o tempo volta. Calma. Tô indo num tempo bom. Agora eu tenho que morrer de novo, pra não perder tempo, entendeu? O tempo volta. Eu tô num tempo bom. Eu só fiz besteira aqui, e é praticamente em cima do checkpoint. Nas outras eu passei, consegui passar. Ele achou o corpo lá embaixo. Quem é isso? O assassino! Perfeito. Deu certinho. Dois minutos, tá de boa. Simbora. Deixar aquilo pra lá. Que é quanto tempo. Eu tenho que lembrar o caminho aqui agora. Pra cá. Pula. Pula. Vem por aqui por cima. Se você cair naquela plataforma, eu mato aqueles dois. Venha. É por aqui o caminho? Nem sei, macho. Aqui. Por aqui. Será que é por aqui? Poxa, eu vou até ir para o mesmo lugar? Cadê? É! Só para pegar isso? Atrasou o meu tempo, melhor morrer aqui. E voltar lá de cima, tá? Isso, dois minutos e vinte e quatro, tá? Perfeito. Pulei! Ah, ele pula não. Tá de brincadeira um negócio desse. Vacilei feio. Não é por baixo, é por cima. Paciência. Aqui tem que ser na calma. Aqui não pode ser correria. Quer dizer, tem que ser correria, mas tem que ser com sabedoria. O tempo tá bom. Não precisa estar matando esses caras. Sobe aqui. Tem que ir na valsa. Tem que se ligar se... Ninguém. Ninguém tá aqui. Quem tá lá? Por lá! Eu não apertei não, velho. Ele pula aqui, não é, bicho? Ah, é lá em cima. Sobe. Só sobe. Homem de volta, né? Ah, é lá em cima. Ah, é um local... Ah, é lá em cima. Oh, cará. Oh, seu amor. Oh, meu amor. Ah, é um local. Não tem que ser com um local. Ah, é uma forma de meio que eu ovo. Ele diz que eu ovo ainda. Um local. Alô que lugar já caiu, tá? Ah, é um local. Um local. Olha aí, um local. Um local. Um local. Que tipo de terra que tá aqui? Um local. Sobe! Morfando, bicho. Outros que eu estou morfando, aqui eu passo, tranquilo. Falei, mas é muito rápido. Que dor. Falei! Simbora, não olhe para cima não. Na próxima, nós te matamos! Não. Não, não olhe para cima não. Cuidado da mãe! Oh, oh! Quase que bom! Espero que tenha um caminho certo. Outra fase de Morfava Morfava. Eu vou usar uma fumacinha nele. Oxe, eu não uso aqui não. Tenho que esperar ele se acalmar. Você deveria correr! Você deveria correr! É isso que eu estou correndo, fera. Simbora, acho feliz para lá. Eu perdi uns 5 segundos para matar um camarada aqui. Matou 4 minutos e 3 minutos. Pula! Pula! Não fui lá da mãe, né, bicho? Pula! 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 5 minutos! Falta 1 minuto para passar! Não vou conseguir não. Aperta o botão não vai, bicho! Aperta o botão não vai, bicho! 15 segundos! 5 segundos! Oh! Quase que eu morro! Não consegui passar não! Tem 2 minutos agora! Passado esse trecho! Calma! Dois minutinhos! Tem que esperar e vai! Entra! Corre! Entra! Aqui teve como não! Por causa de 1 milésimo de segundo! Ah, tudo bem! O tempo voltou! 6 minutos! Entra! O tempo voltou. Não vou conseguir! O tempo voltou! O tempo voltou... 10 minutos... O tempo voltou. Quando ele pensou em ir, já era. Morri de novo? Será? Quase. Desisto. Dá pra ir. Mas eu não decorei a sequência ainda. Simbora. Calma. Um, dois, três. Opa! Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Ah, consegui sete minutos e vinte. Não consegui em seis. Passei um minuto e vinte a mais. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Não filho, pare para olhar não, corra O tempo continua correndo, eu pensei que eu tinha passado Passei o que? 30 segundos para vazar agora 20 segundos 10 segundos Consegui, faltam 9 segundos Pelo menos foi aproveitável Como você me encontrou? Eu segui o som O que você fez na terra? Este lugar não foi precioso Foi um acidente O templo se deslou E você estava certo sobre a caixa Eu vi ela O Kui Noor produziu uma luz e mostrou um mapa Um mapa? Afganistan Ah, isso faz sentido O que você está no final, eu segui o Berns Ele levou um batalão de homens Para o Herat Castle no Afganistan A caixa deve ter mostrado um lugar de prejuízo Fique-se Passe-se Passe-se o que é que eles estão no final Antes que eles possam segurá-lo Nós não queremos esses artefatos preciosos Em mãos do Templar Ok Vamos ver Tempo, 6 minutos eu não consegui 8 minutos, consegui Fiz 7 minutos e 51 Consegui somente o upgrade Da munição de chacra É O tempo da bomba que me interessava Eu não consegui, mas vamos embora Aqui é a chacra, é a faquinha que dá zigue-zague Eu só podia duas, acho que agora pode três E vamos para mais um game play, né? O que é que é que é que é que é um templo aqui? Os Afganistas não levam-se muito bem-vindo Para o britânico-ocupir o citadelo Eles vão se pegar uma vez por uma Outro O que é que eu puder me dar essas towers E abrir aquela porta Não é como um pequeno guerra Para criar uma distração Vamos lá, pessoal Isso aqui eu vou falar no próximo vídeo Um abraço para vocês Até o próximo Fui Tchau 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 Tchau